Aibia, bitch, é um jeito de esquecer você na vida Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá, bolada na blanche Só pra não esquecer dessa tua, rapaz gigante Eu tô fumando um chá Só vou bolando, minha vida entrou no voo Saindo com tua premium, ainda compro coisas importadas Mesmo com o Zalo, bata não em cima A nega, ela vazou, mas ela volta Quando eu te pedir, tu dá uma voltinha Eu tô namorada, mó boral Confesso que eu te venho, você nega, diz que tu gosta Salve, calcinha Salve, bem grande pro mano do Rio Mais cinco vídeos, cê não vai ver O Capcozinha, só mexe com o Pê 24K na rua, vida rec Mais saia a noite pra cá, big man Tô curtinho, puxa, baby, go rock Abate tudo, gente passa no check Mas eu medo desse jamião Moleque, quem se interna é dentro do quarto Cê tá na disposição pra qualquer coisa Aprendendo de tudo e revendo alguns fatos